Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, eu estou de volta aqui com mais um vídeo do Playstation 5 pra vocês desta vez galera com God of War rodando em 4K 60fps sim, meus amigos, no Playstation 5 esse jogo maravilhoso tem essa opção eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo dos nossos amigos lá do Combo Infinito há um tempinho atrás, eles mostrando que se você utilizar o disco do God of War no Playstation 5 e não fazer nenhuma atualização, você tem essa opção desbloqueada pra poder utilizar o 4K 60fps, entendeu? se você deixa o jogo atualizar, ele vai aparecer aquelas opções lá de você escolher o tipo de resolução que você quer priorizar que é no caso o gráfico, onde o jogo vai rodar a 4K 30fps ou então priorizar o desempenho, onde o jogo roda 1080p 60fps mas se você não atualiza, você tem o jogo rodando padrão nativo em 4K 60fps e é dessa forma que eu estou jogando aqui agora pra vocês, pra poder mostrar esse desempenho aí e nós vamos fazer aquela luta maravilhosa, deliciosa, gostosa contra o Baldo, que é o primeiro chefe do jogo já estou aqui na casa já devidamente preparado pra poder conversar com a Atreus então, vamos lá cara, porque essa luta é muito foda e nessa qualidade então... humm... 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 este jogo é muito foda vei... Fraco, de novo De novo Sua raiva Pode consumir você O caminho é difícil E você, Atreus Não está pronto Não está pronto Galera, se der umas leve Nossa, o bicho enxergando Umas travadinhas no vídeo Não reparem, porque eu estou aprendendo Ainda a capturar em 4K no OBS Então ainda tem uns probleminhas Mas está bem fluido aqui, cara Quem é? Eu não sei Do que ele está falando Eu não sei Entre Nossa, essa parte é muito foda, velho Só me fala o que eu quero saber Não precisa ter violência Pensei que fosse maior Mas com certeza é você Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso Seja lá o que procura Eu não tenho Melhor ir embora Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada Tão superior a nós Tão inteligente E então Vejo você Escondido aqui No mato Feito um covarde Não vai querer lutar comigo Mas eu quero sim Saia Da minha Casa Você Você vai ter que me matar Para isso acontecer A voz do Ricardo Juarez no Kratos, mano Dá merda Eu avisei Finalmente Tome Você não ouviu Não 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 Certo Minha vez Mas que decepção Pode vir, então Vamos lá, né? Vamos socar Vamos socar primeiro Toma Agora eu pego meu machado e vou Vem cá Vem cá Au Minha cara Vem 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 Au! Fala o que eu quero saber e a dor para, é bem simples Por que tem duas camas lá dentro? Toma, toma, toma Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo Você jamais deveria ter vindo para Midgard Então, quer tentar de novo? Você fala demais Nossa senhora Não vai falar? Ótimo Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale Hum Quem é? Quem você não quer que eu veja? Vamos desculpar Uma raiva espartana, mano Cadê o cara, mano? Ah, ainda está me entusiasmando Eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco, mano Eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco, mano Ow 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 Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Ah, eu esqueço de marcar, tem hora eu perco um boneco Esse jogo é lindo demais nessa qualidade, cara. Como eu joguei no PlayStation 4 base a primeira vez, eu não cheguei a curtir essa qualidade, assim, 4K e tudo mais, entendeu? Muito top. Muito top. Pra mim, fez uma diferença absurda, mano. Nossa. Ah, quando o Jim me disse isso aqui, eu só queria respostas, mas... Você! Você que ser orgulhoso! Não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso, quero que saiba tomar por isso. Eu não sinto... nada! Cara, eu tô sentindo no DualSense aqui, o Kratos subindo. Essa luta é inútil! Seus esforços são inúteis! Não tinha que ser assim! Patético! Ah, cretino! Não pode me vencer! Eu não sinto nada! E você sente tudo! E mesmo assim, não cansa de tentar! Não sou como meu irmão! Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito! Mas não! Tá falando do Thor. Vamos acabar com isso. Vambora! Você não pode me vencer! Vamos lá! Minha cara! Cara, olha o Senar destruindo. Eu não sinto nada! O Kratos falou! Toma! Roda de novo, filho! Ai! Eu achei que você de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Só aquela viradinha de leve. Quebrando o galho. Olha isso, mano! O gráfico é bonito demais, cara! Demais esse jogo! Meu Deus do céu! Baldur! Baldur! Como me acharam depois de tanto tempo! Dublagem desse jogo é um espetáculo também, né, mano? O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Eu também não. não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Não. Galera, eu fiz um pequeno corte aqui porque, acreditem, o espaço em disco do meu HD acabou gravando esse negócio aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar para a gente poder encerrar. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Bom, meus amigos. É isso então, cara. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho em 4K 60fps do God of War rodando aí no PlayStation 5. Muito bacana. Eu devo trazer o jogo, cara, em live se eu poder mostrar para a galera essa qualidade aqui e o jogo rodando no PlayStation 5 também. Quem sabe até no zero, mano, nessas transmissões ao vivo que a gente vai fazer lá na plataforma roxa. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês acharam bacana, se vocês sentiram diferença. Principalmente quem teve aí o PlayStation 4 Pro e jogou com a qualidade maior, né? Pelo menos maior do que a que eu tive e a oportunidade de jogar que eu sempre joguei no PS4 base. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, entendeu? Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos cantar por aqui. Um beijo, ó. Gostou se eu dou uma olhada para o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos, galera! Transcrição e Legendas ETC FILMES